Sr. Álvaro Dias, a Câmara aprovou ontem um conjunto de projetos, um pacote de projetos de reajuste do funcionalismo público. Esse projeto vem agora para a votação aqui no Senado. Como é que o senhor acha que deve ser essa análise aqui no Senado dessas propostas? Olha, é surpreendente porque a Câmara aprovou com o aval do Presidente da República, que conhece o caixa que tem e as dificuldades para a arrumação das contas públicas no país. Nós temos que ter muita cautela, prudência na avaliação de propostas, bombas que chegam ao Congresso. A prioridade agora é, sem dúvida, o emprego. O desemprego cresceu de forma avassaladora e a preocupação do governo deveria ser, em primeiro lugar, o emprego, muito mais do que eventuais reajustes salariais. Por que o senhor defende cautela? Cautela porque as contas públicas explodiram. O rombo é gigantesco e histórico. O governo quer cortar até mesmo em áreas essenciais, como saúde, educação. O controle de gastos foi anunciado pelo governo. Essa proposta acaba apresentando-se como contraditória. De um lado, o esforço para o controle dos gastos públicos e, do outro lado, abre-se a mão generosamente para um reajuste dessa proporção. É sabido e reconhecido que há uma deterioração das contas. Há uma preocupação em não se aumentar essa deterioração, essa situação crítica das contas? É complexo o tema porque há uma defasagem enorme também em alguns setores do funcionalismo público que não recebem reajustes há muitos anos. Mas o Brasil vive uma crise dramática. Então, a prioridade é a arrumação das contas públicas. E para a arrumação das contas públicas exige-se sacrifício, especialmente dos agentes públicos. Por isso, eu repito, é necessária prudência na análise dessa matéria, cautela. E, sobretudo, é preciso reconhecer a exigência de determinados sacrifícios para o país arrumar as contas públicas. Não dá para esses projetos chegarem aqui e o Senado, então, aprovar a toque de caixa da noite para o dia? Nós precisamos ver o que está por detrás desses projetos e, sobretudo, do comportamento do presidente Temer que, segundo consta, autorizou a aprovação desses projetos. É preciso analisar do ponto de vista da decisão do presidente da República. Quem sabe ele tem argumentos que nós desconhecemos.